Hum, no vídeo de hoje, uma curiosidade. Quem paga o melhor salário na TV brasileira? A Record? A Globo? O SBT? Ratinho? Silvio Santos? Faustão? Quem leva mais dinheiro pra casa? Nesse vídeo, eu vou mostrar pra você os 21 maiores salários da TV brasileira. Aqueles que ganham dinheiro bom, que dá pra sustentar muitas famílias. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco social, os maiores salários da TV. Começando! Hum, oi gente! Vamos começar por ele, que tem o menor salário. Olha só, o menor salário, um pequeno salário. Celso Portioli, apresentador do Domingo Legal do Passa ou Repassa do SBT, ganha 340 mil reais por mês. O que é que dá pra fazer com 340 mil reais? Bom, pra mim dá pra fazer muita coisa. Tiago Leifer, apresentador do Big Brother Brasil, um dos maiores sucessos da TV brasileira, e também do The Voice, às vezes do The Voice Kids, ganha 400 mil reais por mês. Dizem que se o BBB bombar muito, a Globo paga uma luva maior pra ele. Ele pode ganhar mais dinheiro. Angélica, a mulher do Luciano Huck, que pode até deixar a Globo, se o marido for candidato a presidente da República, e apresenta o simples assim, leva pra casa 400 mil reais por mês. O salário da Loura era bem superior a isso em outros tempos, mas a coisa mudou na TV Globo. Já Tony Ramos e Antônio Fagundes são os dois atores mais bem pagos da televisão brasileira. Quando não estão no ar, ganham 400 mil reais por mês. Se estão no ar, se estão aparecendo em alguma novela, eles recebem luvas e o salário pode chegar a um milhão. Serginho Glosman, apresentador do Altas Horas, um programa super querido por muita gente, Serginho leva pra casa 400 mil reais todo mês. E estando no ar ou não estando no ar, ele recebe esse pequeno, pequenininho salário na televisão brasileira. E aí, é muito ou pouco dinheiro pra você? Pois é, Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador da Praça é Nossa, já há mais de 20 anos, leva pra casa do Cenoura Bravanel, do Silvio Santos, 500 mil reais por mês. Meio milhão de reais. Será que dá pra pagar as contas? Sim ou não? Tem gente que diz que ele vale muito mais que isso. Galvão Bueno já teve o maior salário da TV brasileira ao lado de Falso Silva. Mas as coisas mudaram na Globo e a Globo preferiu diminuir o número de jogos que ele narrava. E aí, hoje, ele ganha 500 mil reais por mês, mais participação em comerciais e luvas. Bom, William Bonner é o jornalista mais bem pago da TV brasileira. O salário dele foi revelado pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse que William Bonner só nega impostos. Bom, aí eu não sei. Mas, segundo o presidente, William leva pra casa 800 mil reais pra ficar na bancada do JN. Eliana, representadora do SBT e, claro, do programa da Eliana, leva pra casa 900 mil reais. Dizem as maiores fofocas que ela pode ir pra Globo. Dizem que a Record já ofereceu 2 milhões por mês pra ela votar pro canal do Bispo, mas ela recusou. Vamos continuar que a lista é longa. Fernanda Montenegro é uma das atrizes mais bem pagas da TV brasileira. Ela ganha por obra, sem a lei do Adnet, ela leva pra casa 1 milhão de reais por obra. Se não participar de nada, ela leva 400 mil reais por mês. Bom, Xuxa Meneghel, que deixou a TV Record depois de 5 anos, ganhava, até dezembro de 2020, 1 milhão de reais por mês. Dizem que ela vai pra Globo. Ela diz que prefere desconversar sobre o assunto. Tem muito filme da Xuxa, vindo por aí na Netflix, Dizem Mais e HBO. Gloria Pires ganha o maior salário de uma atriz brasileira e talvez de uma das maiores do mundo. Ela ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês. A única diferença dela pros demais atores é que ela tem um salário fixo. Ela não recebe luvas. Se ela tá ou não no ar, o salário é 1 milhão e 200 mil. O mesmo salário do Luciano Huck, apresentador do Caldeirão do Huck. Bom, Luciano tem até o final de 2021 pra dizer vou continuar na Globo recebendo 1 milhão e 200 mil ou vou ser candidato a presidente da República. E aí, o que é que você acha? Luciano ganha ou não ganha? Rodrigo Faro tem um dos maiores salários da TV brasileira. Na Record, ele ganha cerca de 1 milhão e meio de reais para brincar com o Fala Garoto, o Gugu. Ele que apresenta o A Hora do Faro. Bom, muita gente diz que ele vale muito mais que isso. Tem gente que diz que ele vale a metade disso. E você, o que acha? Ana Maria Braga é a segunda mulher mais bem paga da TV brasileira. A apresentadora do Mais Você, que infelizmente se despediu do nosso amigo Louro José, leva pra casa todos os meses 1 milhão e meio de reais estando no ar ou não. É pra quem pode, não é pra todo mundo. A mesma coisa acontece com o Fátima Bernardes, que também leva pra casa 1 milhão e meio de reais, mais algumas luvas comerciais que ela faz e que divide com a Globo. A apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes bomba quando o assunto é fazer comerciais. Bom, a Globo também fatura em cima se o artista faz por fora. Ratinho é o maior salário do SBT. Dizem que ele compra o horário de Silvio Santos. Também dizem que ele ganha 2 milhões de reais por mês. Ninguém sabe explicar pra onde vai tanto dinheiro, porque o cara tem muita TV, tem muita rádio, mas a audiência anda desejando. E você, vale ou não vale? E aí, quem tem o maior salário? Faustão ou Silvio Santos? Fausto Silva leva pra casa 5 milhões de reais pra apresentar o Domingão do Faustão. E já faz um bom tempo que ele é disparado o melhor salário da TV brasileira. Mas quem ganha mais? Faustão ou Silvio Santos? Bom, cenoura bravanel, o Silvio Santos, revelou aos funcionários do SBT numa confraternização em 2015 que o salário dele no SBT é 1 real por mês. Isso mesmo, somente 1 real, já que ele é dono da emissora, sócio majoritário da emissora, ele recebe os lucros do SBT e não salário. E aí, gostou de saber qual o salário dos artistas? Quem vale esse salário e quem não vale? Conta no recado, eu quero saber. Curte, comenta, compartilha. Vlog social, tchau, tchau.